Se você está procurando emprego na área de vendas, seja SDR, Closer, Account Executive, Insight Sales, enfim, esse vídeo é para você. O que eu vou contar aqui são dicas e práticas que você deve adotar para você aumentar as suas chances de ser contratado. E claro, se você realmente quer ser contratado, você vai seguir isso aqui, porque eu tenho certeza que você vai entrar nas vagas. Quer saber o que é isso? Então, cara, rola a vinheta e bora para o vídeo. Fala pessoal, meu nome é Felipe e eu sou o senhor aqui da Sales Time. E o meu objetivo hoje é ajudar você que está procurando emprego na área de vendas e está com dificuldade de iniciar na área ou até mesmo se recolocar no mercado. Só que antes da gente começar, se você é novo por aqui, já deixa o seu like, ativa o sininho, porque toda semana rola vídeos como esse, cara. Imagina você estando na frente dos outros candidatos, conhecendo todo o conteúdo que a gente está fornecendo gratuitamente aqui para você. Então, pensa nisso e se inscreve aí para acompanhar o nosso conteúdo. Mas chega de longas, o objetivo hoje é ajudar você. E como que eu quero te ajudar? Eu quero te dar algumas dicas, boas práticas que você deve fazer antes da entrevista de emprego e até mesmo depois. Por que, Felipe, você está gravando esse vídeo? Bom, é o seguinte, a gente faz entrevistas aqui na Sales Time, a gente abre vagas, enfim, precisa entrevistar as pessoas. E também a gente faz, de algumas formas, entrevistas para alguns clientes. E o que a gente tem percebido? Que muitas pessoas chegam despreparadas para a área. Enfim, parece que nem leu o que estava escrito na descrição, chegou lá desorientada, nem sabe o que está fazendo ali. E, cara, isso é muito ruim, porque você se queima, você não consegue entrar na área e você está perdendo tempo, tanto o seu quanto o da pessoa que está te entrevistando. Então, vamos lá, vamos entender quais são os pontos importantes que você deve seguir, que você deve fazer, para que você tenha uma melhor performance na sua entrevista, que aumente as suas chances de entrar na empresa, certo? A primeira coisa que você tem que ter em mente, cara, é que você está indo para uma entrevista de emprego de vendas. Ou seja, é importante que você entre no clima do processo de vendas. Então, vamos tentar criar uma analogia aqui. Vamos supor que você tem uma empresa e a empresa na qual você está se candidatando, ela precisa do seu produto, que no caso é você. Então, quais são os seus benefícios? Quais são as suas vantagens? Quais problemas você resolve? Quais são os problemas e as consequências se a empresa não resolveu esse problema? Enfim, faça um estudo sobre você e como você pode ajudar essa empresa e desenhe um pitch sobre isso. Segundo, cara, vai para o site dessa empresa, pelo amor de Deus, pesquisa o que essa empresa faz. Entra no mínimo no site, veja lá o que ela faz, quais são os seus clientes, quais são os produtos que ela possui. Chegue preparado na reunião, sabendo quem é a empresa, o que ela faz e como que faz, para que você mostre interesse. Eu estou cansado, cara, de pegar reuniões que eu chego lá e a pessoa nem abriu o site e nem sabe do que se trata. Então, é comum os entrevistadores fazerem uma perguntinha. Cara, como é que você se preparou para essa entrevista? Então, se prepare, beleza? Bom, você estudou você e a empresa, você já criou ali um certo embasamento de como que você pode ajudar essa empresa. Tudo isso você vai fazer antes da entrevista. Para fechar, antes da entrevista, manda um e-mail ou um WhatsApp, enfim, com a pessoa que marcou com você, só para garantir que a reunião vai acontecer e para mostrar que você é profissional, que você está garantindo que você vai ter ali aqueles minutinhos para trocar ideia com a pessoa. Legal, você já se preparou, agora a gente vai para a reunião. Normalmente, as empresas possuem aí alguns formulários, alguns questionários que elas fazem, até mesmo para poder avaliar a pessoa e algumas possuem alguns testes. Enfim, tudo isso para poder testar as suas habilidades de vendas e selecionar ali dentro de uma triagem quem é a melhor opção para a empresa. É nesse ponto que você deve se destacar, cara. É agora que você tem que mostrar tudo que você sabe sobre vendas. Então, se você está indo para uma entrevista de vendas, por que não tentar vender você? Como que você se comportaria em uma conversa de vendas mesmo, se você estivesse em uma reunião onde você teria que apresentar a sua solução ou investigar o cenário da empresa? Você vai fazer a mesma coisa durante a entrevista. Então, alguns pontos importantes. Se apresente na sua apresentação. Cara, tenta mencionar, cria autoridade. Fala, meu nome é Felipe, eu trabalho no mercado de trabalho com vendas já há mais de sete anos, já passei por cinco empresas, já fui o top vendedor de três empresas, bati a meta durante seis meses consecutivos. Tenta encher um pouquinho a tua bola, cara. Põe no teu pitch ali, gera autoridade para você. Então, isso é muito importante. Durante a entrevista, é importante você tentar encaixar ali, sempre nas horas vagas, se a pessoa te der essa abertura, alguns questionamentos. O que um bom vendedor faz? Ele faz perguntas para que a pessoa do outro lado exponha quais são os seus problemas, as suas necessidades, para que então você consiga direcionar a melhor solução, correto? Concorda que se a pessoa está contratando um vendedor, é porque ela tem um problema ali dentro. Ou ela precisa aumentar a demanda, ou ela está com um gargalo, ou ela precisa liberar demanda ali para o time, distribuir entre os vendedores. Enfim, ou ela precisa abrir novos mercados. Alguma coisa está acontecendo ali, por isso que ela está com essa vaga aberta. Então, tenta questionar. Cara, por que você está precisando de um vendedor? Qual que é o objetivo de vocês com o vendedor? O que você espera dele? Legal, por que você espera isso? Onde vocês querem chegar? Enfim, estou jogando ideias aqui, mas você vai preparar um conjunto de perguntas bem melhor para você fazer durante essa conversa. Importante, as perguntas são para você investigar o cenário daquela empresa e conseguir abstrair informações para que você consiga se colocar da melhor forma possível. E nesse momento ele já está avaliando você, porque ele está vendo, ele sabe fazer umas perguntas muito boas. Ele tem escuta ativa. Então, perguntou, cara, saiba ficar quieto e ouvir. Saiba anotar os pontos importantes. Saiba refletir, repetir o que a pessoa disse. Crie empatia com ela. Tudo isso está sendo avaliado durante a entrevista. Beleza? Então, você se apresentou, você fez os seus questionamentos. Se a pessoa fez questionamento sobre você, tente usar storytelling para exemplificar suas respostas. Então, tente se aprofundar um pouquinho. Fique sempre atento ao seu tempo de entrevista, mas tente dar um pouco mais de detalhes sobre como você alcançou tais resultados, como você fez isso, como você fez aquilo, quando isso aconteceu. Enfim, dê mais detalhes usando storytelling para responder as suas perguntas. Isso vai aumentar demais as suas chances de vendas. Outro ponto importante é você tentar ser persuasivo também. Durante a comunicação ali. E a melhor forma de ser persuasivo é você conhecer os problemas daquela empresa. Então, entender por que ela está precisando de você. E entender onde ela quer chegar. E linkar isso com os resultados que você já gerou em outras empresas. E mostrar que você tem know-how para ajudá-la a chegar lá. Então, com isso você consegue aumentar a urgência. Bom, se você está em uma vaga de emprego na qual você deseja muito aquela empresa, você tem que usar as técnicas de fechamento também. Depois que vocês terminarem de bater um papo ali, enfim, a entrevista for chegando ao final, use as técnicas de fechamento. Cara, e aí? O que falta para a gente ser contratado por vocês agora? Quais são os próximos passos? Só para me programar aqui. Quando é que eu posso fazer um follow-up com vocês para entender quando que a gente pode começar? Se ele trazer objeções para você, tente entender, cara, o que ele não gostou sobre você, como que você pode melhorar. Então, traga isso à tona para a conversa, porque isso vai mostrar a maturidade para você e vai mostrar para a pessoa do outro lado que, cara, pô, é uma pessoa que está ali realmente com vontade de entrar, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa consultiva, está fazendo perguntas inteligentes. Então, provavelmente, ela pode fazer isso com os nossos clientes também. Então, questione, tá? E faça essas técnicas de fechamento no final e saia com os próximos passos definidos. Se ele falar que, cara, tem muita concorrência, tem muita gente passando pela vaga, fala que talvez você também esteja passando por outras vagas. Então, cara, estou avaliando outras empresas aqui também. Até agora, vocês estão no top aqui para mim, eu gostaria muito de entrar aqui, mas eu preciso, enfim, conseguir um emprego ainda esse mês ou ainda essa semana. Utilize alguns gatilhos, tá? Para despertar a necessidade da pessoa do outro lado em que você, o quanto antes. Feito isso, cara, eu não preciso nem falar que a tua entrevista vai ser, assim, fora da curva. Esse gestor, ele vai pirar, ele vai falar, cara, esse cara é de outro mundo, a gente precisa dele aqui dentro do nosso time. Ou, no mínimo, ele vai, cara, te dar um feedback super top, tá? Para você evoluir em algumas questões e ele vai te deixar no radar ali, ele vai te indicar para outras pessoas e você vai conseguir encontrar um emprego rápido. Beleza, esse é o comportamento que você pode ter durante a entrevista, tá? Claro que eu fui mais superficial aqui nos pontos que você deve aplicar, mas tente aplicar, cara. Vamos relembrar aqui. Estude um pouquinho sobre a empresa, veja como que você pode ser uma melhor opção para essa empresa, faça perguntas que vai te ajudar a investigar a situação dessa empresa, o porquê que ela precisa de você ali dentro. Pegue e utilize o storytelling para criar os cenários, os contextos para que você consiga exemplificar as suas respostas. Cara, se posiciona, tá? Use técnicas de fechamento no final da entrevista para você conseguir o seu objetivo. Com isso, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir um emprego rápido, tá? Muito rápido. Bom, era isso que eu ia passar para vocês. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo. E olha, por que não olhar outros vídeos aqui no nosso canal que podem te ajudar a fazer essas perguntas? Então, tem vídeo sobre Spinserem, tem vídeo sobre Bundy, tem vídeo como fazer Cold Cow. Cara, tem uma porrada de vídeos aqui. Vou deixar dois aqui ao lado para que você possa consultar, mas entra aqui no nosso canal do YouTube, dá uma varrida lá, vai assistindo todos os vídeos que eu tenho certeza que vai ajudar e muito você vai conseguir essa vaga de emprego. Fechado? Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo.